E através da informação, vamos compreendendo a informação fria, e é que a cultura é desculpa, é desculpa, é desculpa. A crise aumenta e o povo não aguenta. 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 Aação nega vai chamar a direção, o ministro vai falar a previsão. O nível teu e o fundo que ver a deliberately opressão, o trintor conexão à hareção. E toda a chéria é em cada discussão. Enquanto isso aumenta a carne para quem não Aumenta a luz, aumenta o ar, aumenta o pão Aumenta o gás de bandeira de missão E o povo não aguenta A crise aumenta E o povo não aguenta A crise não aguenta E o povo não aguenta A crise aumenta E a chuva não aguenta E o povo não aguenta E o povo não aguenta E o povo não abandona Aumenta a fenda, aumenta o cheiro e serviço Aumenta a letra, o feijão e o joço Aumenta a nossa feira, a sua unidade A sua unidade não é sagrada Aumenta a fenda, a sua unidade 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 E não os vejo a fazer nada E não os vejo a fazer nada